Leão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peço perdão pela leitura atrasada, mas eu não estava bem da sinusite, muita dor de cabeça, já tomei de cada. Peço a compreensão de vocês. Lembrando-se que se trata de uma leitura atemporal, intuitiva, se não ressoar com o seu momento, se você precisar de uma leitura somente na sua energia, meu telefone novo, que eu troquei, deixei um só para trabalho, está na descrição do canal, ok? Lá tem os preços das leituras. A partir do ano que vem, haverá um pequeno reajuste, pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Leão, que eu possa levar até eles uma palavra de conforto, fé e direcionamento. Uma energia para o Leão. Leão. Já saíram três, eu vou aceitar o anjo, o pássaro, a justiça e caiu mais uma aqui, eu vou aceitar a gravidez, a grávida. Bom, primeiro lugar, o anjo é alegria, momento de paz, de calma, você está vivendo aí um momento de liberdade, de justiça, tá? Você está passando um bom momento, Leão. Você se libertou de algo, resolveu dar valor para a sua liberdade, confiou em Deus, a justiça divina está trabalhando a seu favor. E aqui, a grávida, ela pode sim indicar, como tem o anjinho aqui, pode indicar alguém grávido na família, ou também um movimento, algo novo, algo começando, um projeto, um momento, um relacionamento, um emprego, tá? A grávida, 34, ela vai somar 7, 7 é a carta do carro, que também é uma carta de movimento, tá? Então, perceba aí, nós estamos na semana Natal e Ano Novo, né? Então, acontece sim, encerramentos, inícios, novos projetos, novas metas, novas promessas, né? Encaixe essa grávida, esse começo, esse gestar. As vezes você está, passou 2023 aí, pensando, tentando, bolando um projeto, juntando dinheiro para começar um negócio próprio, né? Você perceba aqui, ó, que ela está gestando, ela está acariciando, ela está, né? E agora é o momento, ok, Leão? Leão, o anjo, 10 de copas, esse daqui virou ao contrário, o pássaro, o pássaro, 4 de ouros, 8 de ouros, é relacionado ao trabalho, Leão. Trabalho e emoções, não necessariamente parceiro afetivo, valete de espadas, o anjo vem me confirmar que você está realmente num momento emocionalmente equilibrado, tá? Você está bem, está feliz, está tranquilo, de braço cruzado, porém, ainda não atingiu a totalidade dessa emoção. Se ainda está, está faltando alguma coisa ainda aí, Leão, ok? A liberdade vem te dizer que você saiu, deixou, ou alguém que estava com você, que fazia parte da sua vida, e que era uma pessoa avarenta, egoísta, agarrada a dinheiro, saiu, tá? A justiça vem trazer pra você o 8 de ouros. O 8 de ouros indica que você foi justo com você mesmo nesse centro de jogo. A justiça te trouxe o fim, a liberdade de uma situação de avareza, de apego, de briga por causa de dinheiro, tá? Onde é, onde você, somente você, estava trabalhando, se dedicando, se importando, vamos dizer assim, você, por exemplo, você tinha um sócio que só queria tirar, né, o dele, mas só você investia, trabalhava, aperfeiçoava, lutava, entendeu? A justiça veio tirar essa avareza, essa escassez do 4 de ouros de você. E a grávida aqui, ó, esse início, ele vem através de um valete de paus. Alguma pessoa jovem vem trazer esse... Vamos lá, vamos em frente. Porém, o jovem, o valete de espadas, às vezes, ele é um pouco inconsequente. Então, você tome um pouco de cuidado com essa pessoa que aparecer aí, leão, tá? Que a inconsequência faz você voltar e cair naquela avareza. 9 de ouros, a imperatriz, 4 de ouros, o imperador, signo de Ares, a imperatriz. Apesar de ser um casal real aqui, imperador e imperatriz, eu tenho touro e Ares. Então, você pode estar lidando com alguma pessoa de Ares ou de touro, tá? Deixa só terminar, eu já vou fazer a leitura de 8 de ouros. 2 de copas, a última, e 7 de ouros. Fundo do deck, valete de paus. Energia de Ares de novo. 7 de paus, energia de Ares de novo. E 6 de copas. Desapego. Defensiva. Pé atrás. Valete de paus. Você tá. Tava. Pé atrás, na defensiva, com essa pessoa aí, avarenta. Porém, a justiça foi feita, porque você é uma pessoa esforçada. Você faz e fez a semeadura. Vai ter colheita. A imperatriz e o imperador me indicam aqui. Um casal. Pode ser você e sua companheira, independente de ser masculino e feminino. Você e seu parceiro ou sua parceira. Eu já falei, eu falo no feminino porque eu falo a pessoa. Eu vejo um casal aqui, próspero, de autoridade, de poder, de abundância, que soube decidir, que soube fazer, que semeou e que chegou na colheita, chegou num momento onde a troca de emoções é extremamente verdadeira. 2 de copas. A sua leitura começa com o anjo, trazendo uma estabilidade emocional, uma alegria muito grande. A justiça divina trouxe essa liberdade pra você dessa pessoa avarenta, que só tava interessada no seu dinheiro, vamos dizer assim, ok? Mas chega pra você aí um novo momento. No 2 de copas pode sim ser uma nova parceria, ok? Ou, pra outro grupo de pessoas, eu vejo um casal que soube controlar muito bem as finanças, porque essa carta é de duplo sentido, ela pode me indicar avareza, como pode me indicar também alerta de saber gastar o dinheiro. Para um outro grupo de pessoas, um casal já maduro, não é jovenzinho ou adolescente, não, que soube com muita luta, com muito afim, com muito amor verdadeiro, fizeram a semeadura, vão fazer uma boa e excelente colheita, porque a imperatriz é colheita, é fartura, é prosperidade, tá? Esse casal não deixou se interferir por um jovem inconsequente, que talvez tentou aí dar uma palavra, melar relação, mas vocês dois, esse casal, amor fortalecido, souberam semear e agora tem a justiça divina, tem um novo reinício, um novo começo, ok? Então, eu estive falando aqui com dois grupos de pessoas, espero que vocês tenham me entendido, vou tirar um recado do povo cigano, antes eu vou fazer a soma, 3 mais 4, 7, 7 é a carta do carro, de câncer, que é a carta de um movimento, então esse movimento está acontecendo para Leão, ok? Falei com esses dois grupos, porém os dois grupos estão, 7 é o movimento, lembra que eu já tinha falado que ressoa no 7 e a soma aqui dos arcanos maiores também me confirmou o 7, também me confirma esse movimento aí de justiça, de liberdade, de boa semeadura, de boa colheita, feita pela espiritualidade, você mereceu, Leão, tudo o que você passou, você está agora numa estabilidade e numa alegria emocional. Vamos ver um recado aqui do povo cigano, vou cortar, Leão, um recado para Leão, vieram 3 e por que não aceitar, não é? Veio aqui a carta do cavaleiro, a carta da criança e a carta da árvore. Nos períodos de instabilidade e insegurança é importante parar e meditar para, através da razão, analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca da melhor estratégia de solução. Receba com prazer e alegria tudo o que de novo a vida lhe der, permita-se sonhar com um futuro de felicidade e corra atrás desse sonho, só você pode concretizá-lo, permita que seu coração, suas atitudes se abram para a sua criança interior, solte-se. Enfrente os desafios, não existe obstáculo intransponível, terá êxito e proteção, acredita em você, quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá, usando a coragem e o discernimento, pela razão e pelo equilíbrio. Fechou, né, Leão? É o que eu tenho para vocês, graças e paz, gratidão, muito amor no coração, semana que vem estarei postando as leituras para janeiro, ok?